Leonardo construiu um verdadeiro império com sua carreira consolidada no sertanejo. O cantor está nos palcos desde 1983 e ao longo dos anos sua fortuna só aumentou. Pai de Zé Felipe e João Guilherme, quando morrer, deixará uma verdadeira fortuna aos seus herdeiros. Dono do ink que ganhou o Brasil não aprendi dizer adeus. O sertanejo estourou na época ao lado de seu falecido parceiro, Leandro. Inclusive, quando o segunda voz morreu, o cantor ficou devastado e pouco se sabia qual seria seu destino na música. No entanto, Leonardo conseguiu-se reerguer e se reinventar em meio aos grandes nomes do país e garantiu novos hits de sucesso com sua carreira solo, o que fez com que ele acumulasse milhões em patrimônio. Seus filhos, Zé Felipe e João Guilherme, também seguiram a carreira artística. Enquanto o primeiro, assim como o pai, também canta, o segundo se aventura em frente às telinhas como ator, indo ao que interessa, que é a herança que será deixada pelo cantor quando se for desse plano espiritual. Especula-se que o famoso deve ter cerca de 40 milhões de reais, pelo que é divulgado na mídia. Por mais que o sertanejo escancara a vida luxuosa em que vive, e comentando até mesmo que gastava seu dinheiro com garotas de programa no início da carreira, o cantor nunca revelou sobre o total de seu patrimônio. Vale ressaltar que além de seus trabalhos como cantor, Leonardo faz sua fortuna crescer através de sua gravadora, a talismã-musique, inclusive, grandes nomes da música brasileira já foram agenciados pelo sertanejo, como Eduardo Costa, Paulo Fernandes e até mesmo o próprio filho, Zé Felipe. Participe agora do grupo do TV Foco no Telegram e receba tudo sobre BBB. Clique aqui. Clique aqui.